Começou a caça aos desordários em Inglaterra. Na última semana foram detidas mais de 1.700 pessoas. Estudantes, trabalhadores e desempregados nos motins tiveram envolvidos cidadãos das mais diversas classes e etnias. Identificar os suspeitos é o mais difícil. A polícia pediu entretanto ajuda à população, que durante os tumultos fotografou e filmou o rosto dos protagonistas. Em Birmingham há imagens de suspeitos a passarem num ecrã gigante, recolhidas a partir das câmaras de vigilância. Estamos a tentar fazer com que as pessoas que conhecem os desordários responsáveis por atos de violência e criminalidade nesta cidade, nos ajudem a levá-los à justiça. O chefe de governo britânico promete atuar com firmeza para restaurar a ordem. Cerca de 16 mil polícias vão manter-se nas ruas de Londres durante o fim de semana. Em tempos de contenção, o líder da oposição lembra que a redução do número de agentes não ajuda a combater a criminalidade, nem a pôr termo ao vandalismo dos últimos dias.